São eles, os espadas, deixa eu te agarrar Só tem mulher cheirosa, só tem chupetinha no compasso dessa dança Eu quero você gatinha, pra mim, pra mim, com a gente é assim Se você quer me agarra, gatinha, solta o tamborzão que eu vou tremendo Se liga meu bem, é no tambor que a gente vai descendo, assim, devagarzinho Se você quer me agarra, gatinha, solta o tamborzão que eu vou tremendo Se liga meu bem, é no tambor que a gente vai descendo, assim São eles, os espadas, deixa eu te agarrar Só tem mulher cheirosa, só tem chupetinha no compasso dessa dança Eu quero você gatinha, pra mim, pra mim, com a gente é assim Se você quer me agarra, gatinha, solta o tamborzão que eu vou tremendo Se liga meu bem, é no tambor que a gente vai descendo, assim, devagarzinho Se você quer me agarra, gatinha, solta o tamborzão que eu vou tremendo Se liga meu bem, é no tambor que a gente vai descendo, assim, assim, devagarzinho São eles, os espadas, deixa eu te agarrar